Uma Só Vida Uma Só Vida Pra Viver Ela Passa Na Caranga Ouvindo O Som Da Minha Banda Com Olhar De Veneno E Não É Mais Criança Ela É Muito Gostosa E Usa Roupa Colada Completamente Pronta Ela É Melhor Da Parada O Doce Dela É Bali Ela Vai Na Rape Eu Vou Colar Com Ela Ela Me Deixa Craze Style Pipe Eu Sou Ela É Gatão Com Mulher Bonita E Vagabundo Sempre Combinou Eu Só Quero Um Fim de Tarde O Lugar Só Meu E Ela Pra Curtir Eu Só Quero Um Fim de Tarde O Lugar Só Meu E Ela Pra Curtir Eu Só Quero Um Fim de Tarde É Com Você Que Eu Vou Quero Curtir Com Você Um Pouco Mais Com você que eu vou, a gente junto se diverte muito mais Com você que eu vou, o nosso instinto fala por nós Com você que eu vou, a gente junto se diverte muito mais Nossa vida pra viver, eu tenho sede, né? Eu vou Você está aqui, eu também estou Uma só vida pra viver, eu tenho sede, né? Eu vou Você está aqui, eu também estou Mas ela vem no style pra alegrar meu pai, ele não conhece, não fale Tira o sol, está com quem sabe lidar, mulher sabe o que quer, tá ligado, rapaz? Então tem que chegar, chegando, trata bem, ligar Cê pontuou, adeciou, se bom, beat Presentinho, lingerie, champanhe, um brinde, style e pimp Eu sou elegante, eu vou mulher, bonito e vagabundo Sempre combinou Eu só quero um fim de tarde, um lugar só meu e ela pra curtir Eu só quero um fim de tarde, um lugar só meu e ela pra curtir Eu só quero um fim de tarde, é com você que eu vou Quero curtir com você um pouco mais Com você que eu vou A gente junto se diverte muito mais Com você que eu vou O nosso instinto fala por nós Com você que eu vou A gente junto se diverte muito mais Com a sua vida pra viver Eu tenho sede nela eu vou Você está aqui, eu também estou Com a sua vida pra viver Eu tenho sede nela eu vou Você está aqui, eu também estou Brisa Brisa O sol se vai lentamente Aprenda com a vida E com toda essa gente É com você que eu vou É com você que eu vou Quero curtir com você um pouco mais Com você que eu vou O nosso instinto fala por nós Com você que eu vou A gente junto se diverte muito mais Com você que eu vou Uma só vida pra viver Até o seminário eu vou Você está aqui, eu também estou Uma só vida pra viver Até o seminário eu vou Você está aqui, eu também estou Você está aqui, eu também estou Você está aqui, eu também estou Obrigado.